E tamo junto também pra mostrar o que é curioso na cidade do Rio de Janeiro, no estado, seja o que for. O repórter Daniel Pena Firme, sempre ele que é mais curioso do que todo mundo na equipe, foi até o Aterro do Flamengo conhecer um rapaz que ganha vida, gente, narrando as tradicionais peladas que acontecem no local. Vamos conhecer essa figura simpática. Roda, VT. Domingo no Aterro do Flamengo é sinônimo de sol, caminhada, crianças brincando e aquele futebol de fim de semana. Mas o destaque nos campos de pelada está longe de ser os jogadores. Quem chama atenção por aqui é essa verdadeira figuraça que fica narrando os jogos na beira do campo. Felipe Luiz, segura a bola, contra-ataque, lá vai Osvaldo, chuta pro gol! O Osvaldo é batalhador, o Osvaldo é batalhador. O cara narra muito, é uma coisa impressionante. Só deve ser difícil se concentrar no jogo com esse jeito falando aqui o tempo todo no ouvido. O pessoal já brigou com você alguma vez pra você ficar falando o tempo todo? Não, sempre tem um ou outro que não gosta, né? Infelizmente sempre tem, mas a gente procura não levar na esportiva e fingir que não tá acontecendo nada. Esse é Leandro Conceição, de 25 anos, estudante de jornalismo, um jovem apaixonado por futebol, que é meio perna de pau, mas encontrou seu espaço nas peladas dos amigos do lado de fora das quatro linhas, fazendo as locuções dos jogos. Há 10 anos ele sai de casa 4 vezes por semana só pra narrar as peladas do pessoal do Aterro. Eu narro, comento, boto os vídeos na internet e também é um trabalho, né? Um trabalho que tem me ajudado. Ele já faz parte aqui da equipe aqui do Aterro. Sem ele a pelada já não fica a mesma. Além de narrar as peladas, o Leandro também anota aqui quem jogou, quem fez gol, que time tinha, qual jogador. Olha aqui, essa aqui é a escalação do Flamengo do Aterro aqui, ó. Aqui a gente tem também a escalação do VAR. Tá tudo anotado aí? Tudo anotado, tudo anotado. Ele é bem legal, ele tem os projetos dele, acredita na proposta, sabe? Fica aqui, curte, tá? Apelido pra todo mundo. Faz a narração dele, ó. Aparece nos lugares, eu curto tudo. Isabelle, apesar de ser essa figura tão alegre, a vida do Leandro, infelizmente, não é nada fácil. Recentemente ele perdeu a mãe e não tem muito contato com o pai. Ele mora num quarto pequenininho, sozinho, e dá muito duro pra sobreviver. Leandro recebe uma pequena quantia em dinheiro pelas narrações que faz aqui no Aterro do Flamengo. São os amigos que ajudam este rapaz a sobreviver. A família que eu tenho são os amigos que me ajudam, né? A família que eu tenho, eu só posso dizer, são os amigos que me dão força. O pessoal paga 30 reais por pelada. O pessoal tentando ajudar ele, ele é muito esforçado, estudioso. Vem, fica aqui ajudando a gente também, leva a roupa pra lavar, pra arrumar um dinheirinho a mais, pra poder pagar a faculdade. Viramos a família dele. Ficou muito honrado de estar aqui, narrando pelo SBT Rio. Vamos lá, gente, Argentina e Brasil. Lá vai Argentina com o André. André passa pra Barceri, para Ibajuró. Lá vai para Ibajuró, gol, foi! Gol! É da Argentina! Televisão faz parte da minha vida há mais de 20 anos. E eu narrando, apresentando, quem sabe, fazendo reportagens também. Eu espero poder conseguir, porque a televisão é o meu grande sonho. Vai conseguir sim. Sabe por quê? Quem tem talento chega longe, viu? E você com esse esforço todo, parabéns pela sua história de vida. E aí, cadê os coleguinhas aí de rádio? Olha que figuraça bacana pra estar lá comentando. Ele é muito alegre, tem muito espirituoso. Bacana os comentários e tem experiência. Já narra muito tempo, né? Parabéns, Leandro. O gavião do Flamengo! O gavião do Flamengo! O gavião do Flamengo! O gavião do Flamengo!